Fala galera, eu sou o Everson Pessotti, eu estou aqui para gravar Pineapple Brainstorm Número 3 Capricorniana Sante! Bora! Ana Capricorniana, nesse final de semana Desculpa, mas não quero ver você partir Amanhã eu acordo cedo, corre aqui, não tenha medo O morro todo hoje quer te ver sorrindo Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que não é? Fiz essa na minha laje, esse fundo é montagem Me diz o que cê quer pra aliviar essa dor Fui de peito aberto pra fechar contigo Teu mundo tava escuro, eu fui o teu farol Escolha são escolhas, cê tem seus motivos Mas quem quer viver na sombra não espera o sol Cê sabe que a vida é um tecido fino Pois a qualquer momento pode se rasgar Talvez não seja nada, seja só o destino Era simplesmente a hora de tudo acabar Meu quarto ainda tem seu cheiro, de vazio eu entendo Desvaziou o coração, sem ter explicação Me arrancou de dentro Meu quarto ainda tem seu cheiro, de vazio eu entendo Desvaziou o coração, sem ter explicação Me arrancou de dentro Ana capricorniana, você acha que me engana Desculpa, mas não quero ver você partir Vai embora com a minha dúvida, só pra deixar outra sua Ninguém pode saber que você esteve aqui Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que é? Fiz essa no meu quarto, na minha casa não tem margem É a única montagem do sorriso sem cor Amor, é do sorriso sem cor Amor, é do sorriso sem cor Amor, é do sorriso sem cor Então é isso aí galera Eu sou o Everson Se você gostou, curta, compartilhe com todo mundo Se inscreva no canal que é muito importante E é isso aí Logo logo vem mais Valeu!